Salmo 79, os dois últimos versos, dizem assim Retribuí sete vezes mais aos nossos inimigos as afrontas com que te insultaram, Senhor Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos De geração em geração cantaremos os teus louvores Aqui o salmista, no Salmo 79, ele pede que Deus vingue o povo Os insultos que o povo sofreu com a destruição de Jerusalém Sete vezes mais Mas o salmista, aqui no Salmo 79, não é o primeiro a fazer esse pedido Ou a fazer essa declaração de uma vingança ou de uma retribuição sete vezes mais Pelo contrário, lá em Gênesis capítulo 4, um dos descendentes de Caim, Lameque Ele fez um poeminha que fala exatamente sobre vingança e diz assim Disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá, ouçam-me Mulheres de Lameque escutem as minhas palavras Eu matei um homem porque me empurrou E um menino porque me machucou Se Caim for vingado sete vezes Lameque o será setenta vezes sete E aqui Lameque, então, é o primeiro a dizer assim Olha, a minha vingança é maior Se um alguém é vingado sete vezes, eu vou ser setenta vezes sete E o salmista se assemelha a Lameque, infelizmente, aqui no Salmo 79 Pedindo uma vingança sete vezes maior para aqueles que destruíram Jerusalém Isso é muito diferente daquilo que a gente encontra no Novo Testamento Nas palavras de Jesus Que também usa essa expressão Lá no capítulo 18 Do livro de Mateus A gente diz assim Verso 21 e 22 Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus, porém, respondeu Eu lhe digo, não até sete Mas até setenta vezes sete Ou seja, há uma tensão aqui muito forte e muito importante A tensão entre o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa resposta imediata Que é pedir vingança, pedir vingança forte Sete vezes mais, setenta vezes sete mais Vingança contra os nossos inimigos E as palavras de Jesus dizendo que nós devemos perdoar até setenta vezes sete A verdade é, meu querido e minha querida Que nós vamos viver essa tensão muitas vezes na nossa experiência de vida Muitas vezes a gente vai querer vingança Um tempero Uma vingança sem tempero Uma vingança crua, dura, forte Mas muitas vezes a gente vai conseguir também perdoar Minha oração, o meu desejo é que hoje e nos dias da sua vida Ao viver essa tensão, você se lembre sempre das palavras de Cristo E busque sempre o perdão Minha oração, o meu desejo é que hoje e na nossa vida